Ah, que que é L? Ah, 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 seu nome? Lino. Léo. Tudo com L, é? Todos tem apelido, você gostaria de saber os apelidos? Sabe os primeiros nomes, então. Wade. Neilson. Serginho, Lino e Neilson já estão comigo há uns 3 anos. Lino? Não, Lino é esse aqui. Lino, Leonora, Lenilson. Neilson também. Esses dois entraram agora. Você tem que ir embora, não é L? Esse aqui é Wade. Ele é bicampeão mundial de aeróbica, fala aí, né? É verdade. Onde foi? Japão, Coreia e Califórnia. Ué, então por favor, uma demonstração. Bicampeão. Como não? Essa roupa. Que é bicampeão mundial? Prazer, prazer. Uau. Ser roupa não dá, como não? E essa aqui é a única gatinha do grupo da gente. Não, 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 não. A única gatinha, ela é de Minas Gerais. Minas? Procuramos no Brasil todo, encontramos lá em Minas. Quer mandar um beijo pra alguém? Pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pro Serginho. Pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pro Minas. Obrigado. É, você também por dever, né? Nó. Por obrigação. O pessoal de Minas fala tudo pelo menos. É netinho. Netinho. Nó. É assim, netinho. Como é que fala o pessoal de Salvador? É bichinho. Desde quando eu falo nó? Vocês querem saber os apelidos ou não? Por favor. Fumaça. Os apelidos aqui. Fumaça e boca. Aqui, ó. O de Lino é a fumaça. Fumaça e boca já... Lino. O apelido de Lino. Gurailu. Como é o apelido? Gurailu. Gurailu. É a mistura de quê? De gorila. O que é isso? Fumaça de Neilson, lá na ponta, como é? Cabelinho. Cabelinho. Julio César. O apelido? De Wade. De Wade. De Wade, de Wade. Jaspion. E aqui? O Léo a gente perdoa. Aqui que é Léo, não. Não conhece o apelido. Pede boca pra falar meu nome, Lili. Diga boca. Cabeça reluzente. Ela bota... Ela no escuro só fica brilhando. Tá bem. Bom, vocês vão voltar, né? Nesse intervalo aqui foi... O cara não para. Não para. No intervalo ele toca, vai sobe. O cara não para. No intervalo ele faz xixi, vai lá no banheiro, vai... O cara não para. O cara não para. O cara não para. O cara não para. Obrigado, Netinho. Obrigado. A vocês todos, obrigado pela... Netinho vai voltar. Nós vamos gravar um voz violão agora maravilhoso. Beleza. Sim, eu gosto. Obrigadão, Netinho. Obrigadão, Serginho. Obrigado, Netinho. Obrigado, Serginho. Obrigado, Netão. Valeu. Valeu. Essa também tá no CD Rádio Brasil. Se chama... Fica Comigo. Fica Comigo. Tô falando sério. Vem que eu te espero. Eu tô sem abrigo. E você bem sabe o quanto eu te quero. Fica Comigo. Tô falando sério. Vem que eu te espero. Consigo. E você bem sabe o quanto eu te quero. É pra sacudir. O que vem depois a minha paz despedaçou. Sempre a gol de um beijo teu. Tudo entre nós se transformou. Seu e meu. Fica Comigo. Tô falando sério. Vem que eu te espero. Tô sem abrigo. E você bem sabe o quanto eu te quero. Fica Comigo. Tô falando sério. Vem que eu te espero. Eu tô sem abrigo. E você bem sabe o quanto eu te quero. TV Alterosa é Minas inteira na TV. João Soares conversa com Cacá Diegues. Diretor do filme Orfeu. E com o cantor e ator Tony Garrido. Hoje no Jô 11 e meia. Fica Comigo. Fica Comigo. Não fala no sério. Vem que eu te espero. Tô sem abrigo. E você bem sabe o quanto eu te quero.